Olha aí pessoal, colocamos o gradeado, por isso que é importante pessoal, a gente fazer esses capiaços aqui, não precisou quebrar nada, dá o desconto, perfeito, todas as cinco, sem aquele problema de estar raspando o resquadro, entendeu pessoal, olha aí, o serviço tem que ficar um serviço para não ter problema para depois tirar, pode ver ó, certinho, isso é um trabalho pessoal, acabamento, trabalho ó, todo certinho, tem algum problemazinho só aqui ó, no meio, mas é do gradeado, como vocês podem ver ó, acabamento lá tá, tá vendo aí ó, a grade ela tá bem empenada, mas isso aí é de boa, como vocês podem ver aqui ó, colado no meio aberto, mas isso aí é do gradeado, isso aí é problema do gradeado, beleza, ó, e aqui pessoal, como vocês podem ver, eu não tirei esse método, porque aqui vai ter uma faixa de 10 centímetros aqui ó, uma faixazinha, o cotorno todinho ó, então essa faixa ela vai pegar ó, esse quadrado 10 centímetros todinho, todas as 5 grados, beleza, por isso que eu dei, eu chumbei ó, tá chumbado, já deixei o cimento mais alto, e aqui eu vou passar uma gamassa aqui ó, nessa linha aqui, pra fazer, você vê que o acabamento aqui, eu não dei acabamento, não passei ó, deixei grosso mesmo, ó, porque já que tem uma faixa, aí, vai ter uma faixa de 10 centímetros, e a gente não precisou dar esse acabamento daqui ó, vocês podem ver, então é isso, esse é um serviço pessoal, serviço de esquadrilha, esquadria, tem que tá perfeito, você vê que eu fio todinha, fora, fio acabamento primeiro, e agora eu tô fazendo, vim colocando só os gradeados, você vê que deu tudo certinho, sem problema, sem problema de tá raspando, tirando o rebaixo, fazendo rebaixo e tal, olha aí, certo, tem grade que tá correto aí, fica bem coladinho ó, tá vendo, ó, você tira por aqui ó, ó, o acabamento é o mesmo ó, tá vendo ó, aqui tá topado, e lá tá topado, mais ou meio ó, é problema do gradeado pessoal, beleza, isso aí é, quando vai soldar, aí a solda vem e puxa, e eu tive que desempenar ele no chão, que tava tudo empenado e tal, mas ficou ok, ficou legal, ficou top de linha, vamos olhar aqui por dentro agora, pra você ter uma ideia aqui por dentro, ó, tá vendo aí ó, perfeito, aqui eu coloquei uma escora, ó, coloquei uma escora, pra facilitar, comarrando um arame ó, um arame, arame embaixo, todas elas, olha aí, beleza pessoal, então fica um serviço fácil de fazer, né, aqui você bota, escora e tchau, você pode ver ó, você tira por aqui ó, o acabamento ó, olha como ela tá, tá vendo ó, ó, esse é o problema do gradeado, isso aqui tá perfeitinho, então é isso aí pessoal, ó, tá vendo, tá vendo lá o gradeado, como tá tronchinho ó, ó, vem por aí ó, acabamento tá todo filé, então é isso aí, estamos pra banho até meio dia agora, e a gente agora vai ir pra casa, que aí vai ser uma cozinha, então serviço top pessoal, sempre trazendo qualidade, segurança para a construção, e é isso aí, se vocês gostam, gostando aí do nosso trabalho, vai deixando o seu like, inscreva no canal, ative o sininho pra não perder a notificação, e a gente tá por aqui fazendo o que nós podemos fazer de melhor, beleza, o patrão tá satisfeito com o trabalho, aqui é um calçadão, o patrão tá satisfeito com o trabalho, aqui nós estamos fazendo também essa parte daqui, pra cobrir, olha aí, beleza, aqui vai ter uma ferragem, pra travar, aqui pra calçada, esse cano aqui ó, é o cano de toda a água de esgoto, ela vai sair lá na pista, vai sair mais ou menos ali, então tem muitos que disseram aqui, que essa água tá muito alta, ficou alta demais, né, mas o pessoal, questão de obra, tem que ver a questão do, da água pra onde vai, a pessoa se eu tivesse feito essa obra na reta da pista, pra aqui não pode ir, e a água não pode ir pra aqui, porque aqui pode lotear o tempo, fazer esse aterro, e a água aqui não pode ir pra aqui, isso aqui é terreno do vizinho, então toda a água tem que ser pra rua, da rua, segue, beleza, ali, ali embaixo tem um bueiro, então, muitos disseram que tava alto, né, você entender, ficou alto demais, ficou um absurdo e tal, mas você, você repara mais ou menos aí a queda onde vai, ó, ó, vai dar certinho lá, beleza, e aqui pessoal, ó, puxando aqui, ó, travei aqui um ferro, ferro 8 aqui, ó, é o famoso 516, travei aqui, e quando tá enchendo, eu coloco outro ferro aqui, ó, vindo pra cá, entendeu, pra dar amassão, aí fica top de linha, eu nunca faço um serviço desse aqui sem pontear, tá ponteado de baixo pra cima aí, todinho assim, ó, os ferros, tá vendo, ó, é os arranques, beleza, vou mostrar pra vocês dali o ângulo, dali, ó, você vê lá o ângulo, o ângulo do cano, tá vendo, vai vir justamente pra aqui, ó, ele vai levantar um pouco, ele tá caído lá, ele vai levantar, ele vai dar justamente aqui, ó, então, essa obra eu peguei aqui do meio da pista, peguei do meio, daqui, ó, e joguei pra lá, desse meio daqui, que o meio sempre é mais alto, a pista sempre é assim, ó, né, boleada, então desse meio pra lá eu joguei pra lá, e desse meio eu levantei 50 centímetros, o nível lá, então eu tenho 50 centímetros mais alto do que o meio da pista, então, mas até que o meio, e aqui é mais baixo, e o cano vai dar exato, correto, na medida certa, né, beleza, porque a fusão de água de cano, pessoal, é, pela norma, é, é 1%, a porcentagem da, da metragem, da queda d'água, né, 1%, então, tem o suficiente ali, pra dar queda, então, é isso aí, graças a Deus, serviço de primeira, sempre gosto de capixar, ó, e esse acabamento aqui, pessoal, eu fico com a linha, estiquei uma linha aqui, ó, bati uma linha aqui, ó, ó, bati um prego, ó, o nível, estiquei fora a fora, daqui, pessoal, eu medi, pela linha, tá, todos eles, então fica todo um pelo outro, ó, entendeu, então, o segredo é esse, é esticar uma linha, e pela linha de baixo aqui, ó, você tem uma base, e vai medindo, a medida aqui que você quer todinho, então, é isso aí, ó, beleza, então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, pessoal, ative o sininho, pra não perder a notificação, vocês que estão chegando agora, aqui vai ter muito trabalho, pessoal, nessa alta, vai ter muito, 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 muito detalhe, tem cerâmica, tem, tem bancada de cozinha, tem cuba de banheiro, porcelana que vão fazer, então, tem muitas coisas aqui, pra nós mostrar pra vocês, então, vocês que chegou agora, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação, pra não colocar um vídeo no YouTube, chegar em primeira mão aí, beleza, na sua tela aí, você vê os nossos vídeos, beleza, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, e é isso aí, pessoal, todo esse projeto dessa, dessa, desse aqui, tudo foi o que fiz, pra gente, de cima, pra gente, de baixo, então, eu calculei toda a base, toda a estrutura, é, detalhes da planta de cima, planta alta, planta baixa, estrutura, ferragem, tudo foi eu que fiz aqui, então, a gente é um pedreiro, engenheiro e arquiteto, né, arquiteto também, todo projeto, a cobertura também tá arquitetada, caixa d'água em cima, então, é tudo ok, então, é isso aí, pessoal, nós que somos pedreiros, a última vez somos, engenheiro, somos mestre de obra, somos, é, auxiliar, que é servente, somos arquiteto, são tudo, pessoal, na aula nós faz tudo, beleza, tchau, fica com Deus, que eu estou aqui com ele. Tchau, 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 tchau.